Pega no meu pau e labe, 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 labe Pega no meu pau e labe, 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 labe E aí, você sabe o que é? Se iludir sozinha que meu pau era dele e a jota dele era minha Pega no meu pau e labi, 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 labi Pega no meu pau e labi, 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 labi Colar a esquerda, um sexo legal Fiz logo um brinde com a boca dele e meu pau Colar a esquerda, um sexo legal Fiz logo um brinde com a boca dele e meu pau Pega no meu pau e labi, 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 labi Pega no meu pau e labi, 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 labi Pega no meu pau e labi, 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 labi Pega no meu pau e la-bi, 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 la-bi Aê, pros modinha que pensa em copiar os vilão Só existe um G-Bits Dois não, haha Respeita, porra E aê, fiote O G-Bits, solta o beat Ah, solta o beat No G-Bit Falou que estava apaixonada Se iludiu sozinha Que meu pau era dele e a jota dele era minha Pega no meu pau e la-bi, 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 la-bi Pega no meu pau e la-bi, 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 la-bi Colora esquerda Um sexo legal Fiz logo um brinde com a boca dele e meu pau Colora esquerda Um sexo legal Fiz logo um brinde com a boca dele e meu pau Pega no meu pau e la-bi, 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 la-bi Pega no meu pau e la-bi, 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 la-bi Aí, pros modinha que pensa em copiar os vilão, só existe um G-Bits, dois não, respeita a porra E aí, filhote E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?